E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que essa semana eu escrevi lá na página uma coisa que aconteceu comigo de uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp e depois mandou áudio e daí mandou e-mail já contando todo o caos e querendo que eu desse um parecer daí eu peguei e comentei lá na página que eu respondi o e-mail para ela dizendo que eu cobrava a consulta e que se ela quisesse eu podia prestar a consulta inclusive pelo e-mail mas que eu cobrava por isso também e coloquei lá um termo que eu ouvi que eu acho engraçado eu coloquei que essa situação de eu ter dado atenção de eu ter respondido o e-mail e ela nem agradecido e nem me procurado mais eu coloquei que é de cair o cu da bunda e daí uma mulher pegou e escreveu um monte lá tipo, falando que nunca me contrataria como advogado que onde já se viu um advogado usar um termo chulo que nem esse que não sei o que que ela vai no dentista e não paga consulta que o marido dela é advogado e não cobra consulta e o vídeo é sobre o que? o que eu estou fazendo nesse vídeo? que não é pelo fato de eu ser advogado que eu tenho que falar só em latim falar o português impecável falar tudo certinho tudo com vírgula com ponto e vírgula tudo, sabe? com florzinha usar aqueles termos difíceis que o advogado usa minha senhora desculpa antes de ser advogado sou um ser humano né? eu tenho educação? tenho eu não mandei o cliente tomar no cu eu usei uma expressão que aquele tipo de situação é de cair o cu da bunda a senhora não tem cu? a senhora não fala cu? ou será que a senhora fala bumbum? né? poxa vida não tem nada demais é uma parte do corpo não é? e assim não é porque o cara é advogado que ele não fala palavrão que ele não se diverte que ele não joga bola que ele não xinga no trânsito que ele é o perfeito o senhor perfeitinho acredito que ninguém é assim né? tenho certeza tanto que quando eu respondi o seu comentário publicamente na página a maioria das pessoas que comentaram no post foi ao meu favor né? então assim eu acho que eu não falei nada demais e assim as pessoas tem que parar com essa mania de que porque o cara é advogado ele tem que falar um português impecável um latim e tratar as pessoas com é saber jurídico e falar bem e se expressar nossa tipo eu não sou advogado 24 horas por dia e quando eu escrevo na minha página na página vida de advogado eu conto de uma forma engraçada experiências que acontecem comigo no dia a dia tá? e a página ela sempre teve desde o começo um tom irônico um tom de bom humor tá? eu falo as coisas escrevo as coisas de uma maneira engraçada não dá pra a vida é muito sabe? a vida já é muito chata pra pra gente até na internet até numa página de uma de uma mídia social você ser tão sério então se a senhora quer ver uma página séria vai lá no doutor Flávio Gomes de vários juristas aí importantes que tem vídeo-aula eles falam sempre impecável impecávelmente mas aposta que quando eles vão no banheiro eles cagam fedido também que nem a senhora que nem eu que nem todo mundo né? não é porque o cara é advogado que ele é diferente das outras pessoas as pessoas têm que mudar essa mentalidade né? mas é isso aí pessoal valeu pela audiência valeu pela paciência valeu pelos comentários valeu por ter me defendido né? e não precisa xingar a moça não porque eu entendo o marido dela não cobra consulta mas eu cobro o marido ela vai no dentista no parque consulta mas a minha dentista cobra mas enfim né? cada um é cada um e não vamos xingar a moça também tá bom? um abraço pessoal tchau tchau